Se você é motorista, com certeza já tentou estacionar em uma vaga que estava ocupada de forma irregular por outro veículo. Não é difícil se deparar com motos estacionadas em vagas de carros e alguns carros também na preferência das motos. E as infrações não param por aí. Os motoristas simplesmente ignoram as placas de sinalização e estacionam em guias rebaixadas e em vagas exclusivas para deficientes físicos e nas vagas dos idosos. Nós constatamos que cerca de 80% das infrações de trânsito, principalmente da área do rotativo, são aquelas infrações por estacionamento irregular. Então, de uma somatória, 80% são irregularidades, ou seja, estacionamento em guias rebaixadas que são destinadas exclusivamente para entrada e saída de veículos. Até mesmo o morador também não pode estacionar na guia rebaixada. Motocicletas estacionadas entre as vagas dos veículos é a principal das infrações. Verificamos também veículos estacionados de forma irregular nas vagas de curta duração, aquelas vagas que foram criadas para as emergências, naqueles locais onde é difícil de se encontrar uma vaga para estacionar. Então, nós sinalizamos essas vagas. Há confusão porque o condutor esquece de ligar o pisca-alerta. Nessas vagas é necessário o pisca-alerta ligado, permanência máxima de 15 minutos nessa vaga. Não é necessário colocar o cartão. Outra irregularidade muito comum, infelizmente, é o desrespeito às vagas de deficiente físico e de idosos. Muitas vezes nós verificamos que veículos estacionados nessas vagas, desrespeitando pessoas que não têm essa necessidade de estacionar ali, e nós ressaltamos que essas vagas são fiscalizadas pelos agentes de trânsito. Então, ao serem autuados, é uma infração de natureza gravíssima, essa questão da vaga de deficiente físico, principalmente de idoso. 7 pontos na carteira, R$ 295. Então, é uma multa pesada e, ainda assim, nós verificamos uma grande quantidade de condutores cometendo esse tipo de infração. Ainda em relação ao estacionamento rotativo, as dúvidas continuam. A diretora da Almutrans explica que as vagas sinalizadas funcionam 24 horas, e não apenas no horário da Zona Azul, que é das 9 até as 5 horas da tarde. Por isso, muito motorista é multado após esse horário. Veja bem, a sinalização é válida por 24 horas, independentemente do funcionamento do estacionamento rotativo. A diferença, a única diferença, é que no horário de funcionamento do estacionamento rotativo, há obrigatoriedade de colocação do cartão. Essa é a única diferença. Após o horário das 17 horas, que deixa de funcionar o rotativo, as vagas devem ser respeitadas de acordo com a sinalização horizontal e vertical, durante todo o período. Ainda é preciso ficar atento às vagas de curta duração. Tem 70 disponíveis próximas aos mercados, bancos e farmácias. Porém, elas têm duração de 15 minutos, com o pisca-alerta ligado. Nós verificamos que quanto maior o número de veículos circulando no centro da cidade, na mesma proporção cresce o número de infrações. Principalmente agora, no final do ano, nessas festas, que vêm muitos veículos das cidades vizinhas para efetuar compras aqui na cidade. Então, nós verificamos que aumenta o número de veículos, aumenta o número de infrações também. Nós temos agentes de trânsito fiscalizando durante todo o período. Agora, no final do ano, estamos intensificando, colocando um número maior de agentes de trânsito para fiscalizar, para dar uma maior segurança para aquelas pessoas que estão circulando no centro, para aquelas pessoas que precisam vir fazer uma compra na cidade, precisam acesso ao nosso comércio. Nós precisamos garantir a rotatividade dos veículos para dar oportunidade a todos. Então, nós estamos intensificando a fiscalização. Dianês falou ainda que 80% das autuações são dos estacionamentos irregulares. O motocicleta entre os veículos, veículo em vaga de moto, estacionamento em guia rebaixada, todas essas infrações, elas são de natureza grave, R$ 195,00, cinco pontos na carteira.